Bom dia! Começando mais um Batendo Perna e hoje a gente sai aqui da Santa Fé Suplementos da Roberto Freire. Mas tem outra Santa Fé Suplementos que vai deixar a galera mais forte ainda, inaugurada recentemente a Santa Fé lá em Parnamirim. Ali na Coabinal, na última rua da Coabinal para ser mais preciso, ou seja, Parnamirim mais forte ainda. Daqui a pouquinho convida o Batendo Perna para levar uma galera para lá, para tomar seu suplemento, fazer uma corridinha lá para o Parnamirim. Aquela galera que gosta muito de esporte, valeu a iniciativa da galera Santa Fé Suplementos. Mas agora é o seguinte, se você quiser participar aí do Batendo Meta 2 que está vindo aí, já estamos selecionando os atletas e também os parceiros, quer saber mais informação ou também participar como parceiro ou como atleta, é fácil. Acesse aí o e-mail e manda contato arroba batendoperna.com. Manda seu perfil com foto e também manda seu perfil de empresa para se agrupar aqui nessa galera do Batendo Meta 2 que vem aí com muito mais saúde. E claro, apoio Santa Fé Suplementos e Academia WM que está junto com a galera. E tem mais parceiros depois que vocês vão ficar sabendo. Mas agora, um dos nossos parceiros, ele que alimenta a galera em todos os sentidos, dessa vez foi alimentar o ego da galera do Juvino Barreto e o Batendo Perna foi acompanhado. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Viemos hoje fazer uma ação social com a galera do Pittsburgh, parceiro do Batendo Perna, hoje aqui no Juvino Barreto. Animar a tarde dessa galera, acompanha a gente hoje no Juvino Barreto, né? Eu também já estou quase chegando lá. Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Hoje é um dia especial, né? Adorando. Pode ser dia dos pais, mas hoje é um dia de família também, né? Pois é. Vamos continuar dançando? Eee! Todos vamos ficar idosos e a gente sabe o quão importante um dia desse pra sair um pouco daquela cama, daquele ambiente de hospital assim, né Cleber? É, a gente tá tentando trazer um pouco de alegria pra essas pessoas que vivem aqui, a dificuldade que eles passam. Então a gente procura contribuir com o máximo que a gente pode, com carinho, com amor, a gente sempre faz essas ações. O Juninho tá de prova aqui, toda franquia que a gente abre, a gente traz as pessoas aqui, a gente tá sempre ajudando, informalmente também. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, de manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada, o pai leva o doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Vai lembrar da gente, que a gente já veio gravar com você outra vez, firme e forte ainda, rapaz. É, não é que lembra. Lembra uns dois anos atrás. Mas a pessoa, né, não sei se passa, mas a potência fica colada. Dá pra parar aí, eu sei que você não quer parar mais nunca de dançar, não quer parar mais não. Aí começou, só sai quando eu suar, né? E é 78 anos. Fica aqui mais um bocadinho, um bocadinho. Se você for, seu nego chora, seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho. A todos vocês da televisão, nosso muito obrigado. Eu quero que essa entrevista faça na televisão pra nós assistir aqui. Pode ser? Claro, já tá fechado. Isso é uma ordem. Senna, a gente ganha o mês, o ano, passando uma tarde com essa galera, não ganha, né? Cara, muito gratificante. Só quem tá aqui sabe o que é isso. A gente reclama demais da vida da gente. Verdade, quem tá aqui é muito gratificante mesmo. Quem puder vir, venha mesmo, foi muito bacana mesmo. Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar. Vamos chamar a galera pra visitar aqui o Juvindo Barreto. Formas de ajudar, a gente vai colocar na tela telefone. Tem sempre precisando de alguma coisa aqui, né? É, sempre precisa de alguma coisa. Agora, a necessidade maior é a presença humana. É o apoio, é esse afeto que precisa em todos esses momentos. Se você quer ajudar de alguma forma, seja com um sorriso, seja com um abraço, mas também pode ajudar nessa feijoada que vai acontecer dia 27 de setembro. Senhas já começam a ser vendidas aqui no Juvindo Barreto a 30 reais. 30 reais não é nada pra você ajudar essa galera e ainda comer uma bela feijoada, acompanhado desses idosos aqui maravilhosos e com um carinho e energia muito grande do pessoal de Juvindo Barreto. Luiz, projeto interessantíssimo. Vocês vêm aqui também no Juvindo fazer essa ação social, vocês vêm como voluntário, trazem os equipamentos, animam essa galera. Realmente, é um projeto, literalmente, um remédio, né? É isso aí, gente. É um projeto de música-terapia e tem por objetivo de levar a boa música de forma terapêutica, interativa, animada, interagindo com os pacientes, colocando eles para se animarem por alguns instantes. O projeto tá muito bacana. Eu quero agradecer esses músicos, que sem eles esse trabalho não era possível. São 29 músicos que nos acompanham, de Pé de Serra, Chorinho, a MPB e tamo junto. Ei, garoto! É, show de bola essa matéria aí no Juvindo Barreto. Você também pode fazer a sua parte, junta a sua galera aí, vai animar um pouco dessa galera, que às vezes precisa só de um carinho, de um abraço e de um, né, um ombro amigo para falar uma historinha, rir um pouquinho mais. Valeu, galera do Juvindo Barreto, conta sempre aí com Batendo Perna. E, claro, essa foi a iniciativa do nosso parceiro Pittsburgh. Valeu, galera do Pittsburgh, que tem outra iniciativa legal também, ó. Tem sanduíches e promoções especiais por dia. Se liga nessa tabela que eu vou falar para você agora. Todos os dias, precinho a R$ 6,90. Segunda-feira tem Pits Bacon, terça tem Pits Eggs, na quarta tem Pits Chicken Bacon, na quinta tem Pits Sol, sexta tem Pits Crocante, no sábado tem Pits Natural de Frango e no domingo tem a Cartola Premium. Ou seja, todas essas delícias por R$ 6,90. Liga aí, ó, 4008-7000, o telefone mais fácil e mais gostoso do Brasil. Então acessa pitsburg.com.br e segue nas redes sociais todas as novidades desse parceiro, que é uma delícia. Isso aí, valeu, galera do Pittsburgh. Aquele abraço. Agora a gente vai para mais uma matéria, que é agora essa matéria internacional com o meu amigo Coringa, parceirão aí que foi para Miami nessa viagem, que é a melhor viagem da sua vida, Bahia e Arituba. Já chegamos aqui em Miami, a galera tá show de bola, o grupo é muito bacana, fizeram uma viagem perfeita. E a gente já vai saindo para a primeira programação nossa aqui, a galera toda ansiosa, para conhecer Miami, viu gente? É isso aí, a gente tá em Miami e daqui a pouquinho vai encontrar o grupo todo, porque tem essa, o pessoal que foi para a Rua Maiorca. Mas essa galera daqui é a galera que vai curtir com a gente. É isso aí, galera. A gente continua batendo perna. É isso aí, galera do Batendo Perna. A gente vai encontrar mais uma das atrações aqui desse roteiro Disney, né? A gente quando vem aqui para os Estados Unidos, né? Visita Miami, visita Orlando, né? O Complexo Disney. Mas a gente sempre tem algumas atrações diferenciadas que só Arituba tem. Exclusividade. Isso aí, gente. Aqui é o Hard Rock Café, onde a galera vai curtir um jantar espetacular. Vem embora, Arituba! A galera dando uma voltinha aqui no Nubayside, antes de ir para o Hard Rock. Carinha, e aí, o que você tá achando dessa turma? Deu trabalho durante os voos aí, esse ano para todas as companhias foi um pouco complicado. Não tivemos de golo tratado, mas com toda a organização da Arituba viajou todo mundo junto. Foi muito bacana, né? Pessoal, aqui 100% tranquilo demais. Pessoal, super animado. Boa! 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 E aí galera do Azulzão, como foi a night dessa turma, os Fuecas, soube que plantaram gelo no hotel, rapaz, verifica essa história, aí é meio complicado. Música Simbora galera, Arituba em Miami Beach, é isso aí, turma super animada, aqui já ao todo mundo do lado da rua, a Karim tá passando as últimas discussões, acabamos de descer aqui ó, nessa calçada famosíssima vermelha, essa que é a Ocean Drive famosíssima. Música Lá na floresta, vi uma guruda, e ela dormia, de noite ela vai... Música 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 Primeira paradinha para compras dessa galera que tá aqui em Miami, Dock Mall, um shopping muito bacana, muito grande, e a galera aqui vai encontrar as melhores marcas do mundo, vamos embora que agora é hora de... Música Eita, valeu Coringa, valeu galera que foi pra Miami, daqui a pouquinho todo mundo se encontra lá em Orlando, mas no próximo bloco você não sai daí que ainda tem presepadas do Batendo Perna lá em Nova York com o Parques Sex Flags. E falando de um parceiro que viajou junto com a gente, Samis, balas e pirulitos, adoçando sempre a viagem da galera, inclusive com o Shower Pop, que foi o tradicional lá que a gente distribuía a rodo pra galera da Arituba, viu? Mais um dos parceiros que se unem à Arituba aí, fazendo essa melhor viagem da vida. E claro, eu tenho meu preferido chamado Chachá, que Batendo Perna também vai distribuir por aí, imagina você na balada recebendo o seu pirulito, o Shower Pop, então sua balinha Chachá relembrando a infância. Você também pode colocar no seu escritório aí, viu? Você pode receber seu cliente à base de Samis, é muito chique e muito saboroso. Vamos ler, é isso aí a galera da Samis, sempre com a parceria com Batendo Perna. E você não sai daí, no próximo bloco tem mais Disney, mais Sex Flags pra vocês. Fasex, a gente aprende fazendo, fazendo um mundo melhor. Fazendo às vezes o impossível, para que cada detalhe seja uma oportunidade única de aprender sempre mais. Pois tudo que a Fasex quer, é fazer a diferença na sua vida, para que você, seja a diferença na vida de muita gente. Família Fasex, fazendo o melhor ensino pra você. Turmas Bilíngues, 3235 1415. Santa Fé Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. 3642 2599 O que já é bom, ficou ainda melhor. Chegou a super promoção Pits Precinho do Dia, no Pittsburgh. Todo dia uma delícia diferente por apenas R$ 6,90. Isso mesmo, um delicioso sanduíche do Pittsburgh, do jeito que você gosta, por um precinho que você vai gostar mais ainda. Só R$ 6,90. Aproveite, convide seus amigos. Agora todo dia é dia de Pittsburgh. Promoção Pits Precinho do Dia. Consulte as lojas participantes e venha se deliciar. Pittsburgh, a vida é melhor com sabor. O melhor curso de gestão financeira do país. Uma formação com tanta qualidade, que eu já me vejo trabalhando. Você entra direto com a nota do Enem e financia 100% do seu curso pelo Fiei Sem Friador. Aqui, eu sei que vou longe. A administração foi o único do Norte e Nordeste a repetir a nota máxima no Enad. O melhor curso de contábeis do Norte e Nordeste. A instituição de ensino mais bem avaliada no Enad. Avance na vida com qualidade. Vestibular Unifasex. Voltamos aqui com o nosso querido Batendo Perna, aqui direto da Santa Fé. Suplementos da Roberto Freire. Claro, tem várias outras lojas. Tem em Tirol e agora recém-inaugurado, deixando o Parnamirim mais forte, também ali na Coabinal. E aqui atrás de mim, do meu lado, aqui, Graciane Barbosa, que também visitou a Santa Fé. Tem aí nas próximas matérias do Batendo Perna. Já foi gravado, foi muito simpática. E vocês vão saber novidades de Graciane aqui no Batendo Perna. E falando do nosso parceiro Fasex, parceiro de educação aí, recentemente fomos gravar a colação de grau. Fica ligado, tem a cobertura exclusiva do Batendo Perna na Coração de sete cursos lá no Teatro Riachuelo. Exclusividade da Fasex, primeira universidade aí que colocou os seus formandos para colar em grau lá no Teatro Riachuelo. Muito chique, muito bonito. Parabéns à Fasex pela iniciativa. E o Batendo Perna, claro, estava lá para gravar tudo para vocês nos próximos programas também. E falando de educação, vocês estão vendo aí essa belíssima estrutura da Fasex. Um dos melhores centros universitários do Norte e Nordeste. Onde você pode fazer 100% dos cursos através do FIES e sem fiador. Tem vestibular toda quarta e toda sexta. Muda teu futuro, vai lá na Fasex e faz tua inscrição. Essa é a dica do Batendo Perna, a dica de educação. É, meu amigo. Quer saber mais informação, você pode ligar também ou acessar. Fasex.com.br ou então 3235 1415, telefone de contato da galera. Valeu, galera da Fasex. Mas agora vamos para a matéria. Saímos um pouquinho de Nova York, ali do centro de Nova York. Fomos lá para onde fica localizado o Sex Flags. Um parque que é muito arreatado. E o Batendo Perna foi conferir com a galera da Lituba. leaving. Outro! Parque que ele teve. I see this life like a swinging vines. Swing my heart across a line. In my face it's flashing signs. Seek it out and ye shall find. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Muito bem galera, segundo dia aqui em Nova York E hoje, Parque Aventuras 2 Aqui no Bate no Perna Com essa galera massa da Arituba Disney Fica ligado, não sai daí Tem muito mais pra vocês Agoçando ainda mais da viagem da galera Obrigada pelas viagens Mãe, eu quero outro presente dessa A particularidade dessa montanha É que a gente vai em pé É bem arretado, inclusive com a imagem da GoPro Vai batendo pé, na mão se embora É bem arretado, inclusive com a imagem da GoPro É bem arretado, inclusive com a imagem da GoPro É bem arretado, inclusive com a imagem da GoPro É bem arretado, inclusive com a imagem da GoPro É bem arretado, começou É isso aí galera, dica do batendo perna, fica ligado, porque a gente tá aqui se divertindo, mas a gente tem que se hidratar, se alimentar bem, a gente tá na hora do almoço, o pessoal aqui vai se alimentar, mas dicas básicas do batendo perna, protetor solar, seja labial ou de rosto, de corpo inteiro, e claro, água, sempre água, onde tiver um bebedouro, onde você puder comprar uma aguinha, se hidrata, porque senão você vai ficar mal, e a gente não quer isso, quer que vocês continuem com a gente, ó, batendo perna. A gente tem que se hidrata, porque senão você não quer que a gente, ó, batendo perna, se hidrata, porque senão você está aqui, ó, batendo perna, se hidrata, porque senão você está aqui, ó, batendo perna. Epa, cara que me foi! Epa, cara que me foi! E o Batindo Ferna junto com a galera da Arituba passando aqui pela Times Square e causando, né? Com vontade de fotógrafos, cinegrafistas e amigos que se simpatizam com o Brasil, esse é o clima da Arituba, esse é o clima da viagem melhor da sua vida, vem pra gente! 3133-3288, vem pra gente! E a gente continua! Abre o Ferna! Ainda aqui na Santa Fé Suplementos voltamos dessa belíssima viagem aí que apenas tá começando, né galera da Arituba? Fica ligado que vem muito mais por aí! E aqui na Santa Fé você se suplementa da melhor forma possível, vem aqui e será muito bem atendido pela galera! Mas, se você ficou com vontade de viajar com a gente pra Disney próximo ano, você liga pra Arituba 3133-3880 ou então, meu amigo, acessa o site aí arituba.com.br e sabe todas as informações dessa belíssima viagem! Batendo Ferna tá junto mais uma vez em 2015, ó! Tem viagem exclusiva, tem roteiro novo, daqui a pouco a gente solta essa bomba aí pra cidade porque todos vão amar viajar com a gente nessa viagem do próximo ano! É o seguinte, meu amigo, e se você por acaso perdeu algum programa, quer rever aí alguma pré-zepada que aconteceu, quer ver sua cobertura do evento, quer ver sua matéria, muito fácil! Batendoperna.com, nosso site, sinta-se à vontade, acesse e busque a sua imagem preferida aí pra guardar aí! Realmente tem muita matéria interessante, vale a pena vasculhar o site do Batendo Perna! Ou então, seguir o Batendo Perna nas redes sociais aí, pode seguir o Instagram de Juninho, o Instagram do Batendo Perna tem sempre alguma promoção pra você! Mas agora, sei que tem muita gente esperando o final do programa, porque vem aí o nosso querido Mico da Semana pra vocês, no Batendo Perna! Isso aqui é o quê? 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 Eu vou ensinar vocês a fazer um carro do Batman com um elástico. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Primeiro de tudo, vocês precisam de um elástico. Primeiro, vocês colocam três dedos, depois outros dois dedos. Vocês pegam e puxam, prontos, está pronto! Olhem! É o carro do Batman! Olhem! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Música